Oooooooo! Roma! Diana! Aaaaaaah! Eeeeee! E meu sofá! Oh! Oh! Não! Oh! Não! Não! Parem! Parem de brigar! Vamos na praia! Epa! Toma! 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 Papai! Toma! Não, não, não! Uau! Toma! 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 Olha! Uau! Toma! Ah! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! É meu! Papai! Toma! Não, não, não! Toma Diana! Toma Diana! Toma Diana! Ah! Toma! Ah! 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 Papai! Hã? Roma? Diana? Hã? 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 Papai! Papai! Oh! Roma! Diana! Hã? 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 Están? Hã? Chega de praia pura E do armi? Simais! E do armi?